Preço bom e qualidade. Gente, durante a Espoagro nós estivemos visitando o stand da Condemix. Então vamos pra lá agora, pra vocês conhecerem a proposta que esse pessoal tem. Durante a 43ª Espoagro, o lançamento da Condemix, a melhor localização do Brasil. E nós estamos conversando com quem entende do assunto. Vamos conversar com o Beto Montealto e o Lucas Montealto. Eles vão falar exatamente sobre esse investimento, o público-alvo e a importância para o leste mineiro. O Tessa, quando nós conhecemos o Condemix, sempre fomos procurados pela solução para negociarmos o empreendimento. Fazemos o lançamento conjuntamente com eles. Nós tivemos uma surpresa muito positiva, porque é um empreendimento que está vindo bem de encontro à necessidade da realidade de Valadares e da economia da nossa região. Mas é um empreendimento também que tem o potencial de atrair empresas de toda parte do Brasil, já que ele está localizado no eixo da BR-116, muito próximo da 381 e da Ferrovia Vitória-Minas. Então, pela localização estratégica de Valadares, esse empreendimento tem uma potencialidade muito grande. Nós já estamos tendo uma resposta muito interessante daqueles que tiveram condições de conhecer o empreendimento antes do lançamento. Já tem cerca de 30 vendas. Então, nós estamos muito empolgados com esse lançamento. E é interessante, além de ter um produto para vender, que esse produto seja algo realmente que tenha perspectivas. E a gente acredite que realmente vai trazer benefícios à população e à economia local. Algo é uma necessidade muito grande que nós temos aqui na cidade, né? Então, eles estão esperando grandes coisas para esse empreendimento. Então, a expectativa, como o seu pai falou, é muito boa? Muito boa, muito boa. Como ele disse, vem de conta da nossa necessidade. E nós sempre procuramos estar na vanguarda aí da questão da nossa cidade, né? E os clientes podem fazer uma pesquisa sobre isso, procurar conhecer detalhes, através de quais os contatos? Essa semana, esses dias de exposição, nós estamos aqui no stand da exposição a partir das 16 horas, todos os dias, né? Até as 23 e durante todo o dia, lá no local, lá no Condemix, que fica logo após a polícia rodoviária na Rio Bahia, né? A polícia rodoviária ali do Vila Isa, menos de um quilômetro à esquerda ali. Nós temos um plantão também lá e lá no nosso escritório da Correta Imóveis. E pelo telefone 3271-7906, que é o nosso telefone central. E lá, a nossa secretária vai fazer o primeiro atendimento e vai direcionar esse cliente para quem estiver mais próximo para atendê-lo. Belquíria, explica para nós como é que surgiu a Condemix e qual é a expectativa. Então, a Condemix é o Condemix, na verdade, né? Porque é condomínio de empresas mistas. É um empreendimento que é para atender o empresariado local, regional e inclusive do país. Exatamente porque ele se posiciona na melhor localização do Brasil hoje, que é a BR-116, e que fica a apenas 10 quilômetros da 381. São as duas principais BRs do país hoje. E é para atender um crescimento emergente ou uma projeção de um crescimento do empresariado local ou nacional. E por que, Júnior, o nome Condemix? Condemix, como diz o nome, condomínio de empresas mistas, nós tentamos atender a todos os níveis de empresas. Tanto o pequeno, o médio e o grande empresário. Por isso, é o mix de empresas, né? Vários segmentos, vários ramos e vários tamanhos, né? É um empreendimento que a nossa empresa estava esperando há muito tempo. E Valadares, a nossa região, é muito pobre nesse tipo de empreendimento. E nós descobrimos este empreendimento já faz uns 20 dias. E foi muito bom, porque a gente estava até pensando em procurar uma parceria fora de Valadares. Então, quando a gente ficou conhecendo o empreendimento, eu fiquei encantado. Porque é o que precisava para o nosso leste de Minas aqui, né? Um apoio político, uma localização muito boa. Então, eu estou muito satisfeito. Nossa empresa adquiriu duas áreas para estar montando em breve a nossa empresa no condomínio Condemix. Então, foi muito bom. A gente estava, a expectativa é muito boa. Uma campanha muito bacana, que a gente está muito satisfeito de fazer. É um empreendimento que, como o Alberto disse, da Correta, a gente sempre se envolve em campanhas que a gente acha que vão ser sucesso. E esse é um empreendimento que tem todas essas características. Características de sucesso. Por quê? Uma área muito bem localizada, a nível de Brasil. Onde qualquer, hoje, empresário que trabalha no ramo de logística, de distribuição, empresas na área de automotiva, de reparação automotiva para caminhões, é um lugar muito bem situado. Porque a gente está à beira da BR-116, próximo da BR-381, próximo do Porto de Vitória, próximo da ferrovia, próximo do aeroporto. Ou seja, você tem todas as condições para poder criar uma empresa, e ali distribuir produtos, e ali distribuir mercadorias. Ou seja, é um lugar que a gente acha que vai ser de grande valia para a região, que vai trazer muitas empresas para cá, e vai valorizar muito. Para quem investir ali agora, com certeza vai ser de um grande retorno. É um grande empreendimento aqui na nossa regional Rio Doce. A gente vê isso com muito bons olhos, porque vai ser uma área comercial, industrial, uma área que, assim, tudo que há de mais moderno, né? É o que nós precisamos em Valadares, porque a gente fica buscando aquela grande indústria. Mas se nós tivermos, no meu conceito, várias pequenas e médias indústrias, que é o foco desse empreendimento, vai ser muito bom para nós. Então, a gente está com muita alegria que eles estejam vindo. Abrimos as portas da regional Rio Doce, da FIENG, para todos eles. Esperamos que eles façam um grande sucesso. E todos nós já estamos interessados na compra dos lotes, porque os preços estão realmente muito especiais. As áreas são de mais de mil metros, dois mil metros, cinco mil metros, mas o preço está muito bom e eu acredito nesse investimento. Para nós, vamos lá. Parabéns ao Percata. Parabéns, governador Valadares. Todo mundo sai ganhando com investimento desse nível. Em Caratinga, nós temos a tradição soluções imobiliárias. Do nosso amigo Geraldo Ratão...